Voltamos, voltamos pra fazer a ultima partezinha das ultimas missõezinhas extras, vamos ver o que que tem aqui. Deve ser pouca coisa, mas bora lá. Tem um post que não sai da minha cabeça, pode me ajudar a analisar? Não precisa se preocupar tanto, deixa eu dar uma olhada. Tudo bem porque você está sozinho em um lugar tão assustador. Você gerou um giga chad feito eu que consegue levantar os skiffs estelares. É muito mais seguro assim, Guizinha Guinevere. Seu container 13 é amaldiçoado, ah meu deus. Ei Pessoa, mesmo que a intuição esteja me dizendo que isso é falso, eu ainda estou um pouco preocupada. Querem dar uma olhada? Sim vamos, eu também quero descobrir. Bora lá. Fala mesmo Pessoa. Converso que eu fiquei um pouco desanimado de tentar fazer o resto do outro evento. Ele foi legal, mas preguiça. Muita coisa. Ano passado eu já mal pra ver direito. Eita. Vão atra... Vou atar. O Aloha deve, né? Cuidado disso bem fácil. O兒 deve. Muitos querem mané! Ei Aqui é o lugar que estava na publicação Parece ser bem normal Cadê o depósito vazio, velho e rangendo então? Não tem uma alma sequer Não deveria ser esse mesmo Está cheio de depósitos parecidos com a descrição Igual eu falo na publicação Não deve ser o lugar certo Mas quando se trata da internet Nunca dá pra saber exatamente o que é verdade e que é mentira Talvez estejam tentando dar um golpe na gente Uma ventania abriu uma porta do depósito Fazendo o rangir como se fosse assombrado Ninguém queira dar um golpe na gente Vai saber De qualquer forma, já podemos considerar que essa viagem foi uma perda de tempo Nós não podemos perder a esperança Porque ainda está cedo e dá tempo de voltar e descansar Hum Isso faz muito sentido Mas eu acabei de notar que tem uma garota ali olhando pra cá Aquela garota Eu também reparei nela, mas ela não parece ter um releobos nela Deve ser uma pessoa normal Sai lá pra perguntar pra descobrir Valnovi normalmente é bem quieto em dias de semana e estamos aqui saqueando tudo Normal que a gente acabe chamando atenção Nem lembro desse somzinho Mas acho que essa moça é uma stalker da gente Hum, o que você quer? Estava encarando a gente? Acho que eu conheço uma das meninas Você aí, você é aquela vlogger famosa que viralizou recentemente? Guizinha, né? Sou eu mesma Meu nome é Gui Naifem Se estiver interessada Não se esqueça de visitar a nossa página, curtir e se inscrever Guizinha, não foi isso que ela quis dizer Aham, desculpa Eu trabalho demais, sabe? Estamos só passeando por aqui E você? Ah, eu só tô passeando por aqui Recebi uma notificação de entrega E o local onde eu vou receber fica aqui perto É mesmo? Então não vamos mais incomodar Tem ninguém aqui além de nós Se cuide enquanto estiver sozinha, tá bem? Tudo parece normal Então a equipe decidiu ficar e observar um pouco mais Tem uma aplicação nova É o nome do usuário, o estilo Parece muito com a de antes É a do depósito Vamos dar uma olhada Da última vez eu não vi Preciso olhar mesmo? Será que Guizinha consegue dar uma entrevista disfarçada lá? Não deve ser fácil Ah tá Vou dizer que tem um mercado fantasma no Bequaurum Que a loja mais bizarra de lá É essa lojinha de penhores sinistra Aça A intuição tá gritando Eu tô com uma sensação diferente Bom, a gente confia nessa intuição Vamos lá Bora lá Vamos lá No Beco É diferente daquela publicação Xang e Huo tão vindo? Onde elas iriam na frente Me encontraram de outras pessoas E perguntarem sobre o assunto Em todo o tempo que eu passei no Bequaurum Não vi nenhuma loja de penhores aqui Por isso que eu tô andando por aqui o dia inteiro E não achei nada estranho Esse tal escândalo da publicação Deve ter sido inventado Deve ser alguém entendiado Quer saber? Você deve escrever livros A gente tá atrás de alguém que nem existe Não aconteceu nada em Val Nuvem E agora nos enganaram de novo no Bequaurum Isso é tudo muito estranho O usuário que publicou da última vez se chamava Guigui é suco apimentado azedo E mais recente foi suco doce para Doce Guigui Parece que a pessoa gosta de suco Você quase nunca me chama de Guigui Além disso, os nomes de usuário Têm a ver com suco Acho que sim Nós confirmamos que as duas explicações São totalmente falsas Isso significa que a pessoa Está espalhando desinformação de propósito Quanto ao objetivo Hum, não sei o que que é Seus motivos para fazer isso Devem ser estranhos Mas tô pensando que Para estar fazendo isso A pessoa deve ser um dos meus haters Você ficou atenção na análise da Guinai Pen Quando de repente Sente olhar de alguém Não muito longe em relação a você Você percebe a mesma hora Que há algo errado Fizinhas, estamos sendo observadas Ah, que estranho Não entrega nosso jogo Eu vou seguir você Vamos até lá perguntar O que tá acontecendo Espera um pouquinho Você é familiar? A gente já se conhece? É a garota que tava na Valnuvem Você tá seguindo a gente? Fala logo Senão eu vou dançar você Para a comissão de manutenção do reino E Gui, não fique com raiva Eu me chamo Man Man Me sinto muito por assustar vocês Eu não queria machucar Ou fazer algo ruim com você Eu só E Gui, eu sabia Foi você que fez aquelas publicações Por que você tá fazendo isso? Eu, na verdade Eu sou sua fã E você solicitando contribuições E realmente indo nos locais Na vida real Então eu pensei que Poderia ter a chance De conhecer você Olha lá, meio stalkerzinha E eu tentei Mas Dizer que você é muito fofa Pessoalmente Mesmo quando você está irritada Seu rosto é muito menor Do que na tela Muito fofa Eu queria ver você Com meus próprios olhos Só isso mesmo Durante os milhares De eventos de fãs Até envio uma pergunta Se eu não possuo Encontro com os fãs Mas infelizmente Minha pergunta Nunca foi selecionada Estou bege É a primeira vez Que eu conheço Uma fã desse jeito Lá na minha cidade Até as criancinhas Sabem que existem Regras como se comportar Peraí De acordo com os padrões Do Shenzhou Você é menor de idade? Ah sim Eu ainda estou na escola Mas em termos de idade Eu sou bem mais velha Que você Parece que eu vou ter Que falar com o seu professor É uma boa ideia Nabi Aham Minha maior mãe Determinagem de idade Assistindo as minhas stream Às vezes eu recebo pedidos De reembolso dos pais dele E acabo sofrendo Com a taxa de processamento Que faz com que Todo o meu trabalho Suado como streamer Não renda nada Minha família nunca ligou Para o dinheiro Ninguém vai pedir Reembolso Pode acreditar Aham Você acha que a questão É só o reembolso? Sabe o quanto a gente Se esforçou Para provar Se essas histórias Sobrenaturais Eram verdadeiras Ou não? É A gente estava tão ocupada Que nem conseguimos Acertar as parcerias Não foi minha intenção Atrapalhar tantos vocês Eu só queria te ver Só isso Não devia ter enganado vocês Eu posso usar meu dinheiro Para reservar Todo esse tempo desperdiçado Desculpa mesmo Eu já disse A questão aqui Não é o dinheiro A resolução é menor de idade De onde vem o seu dinheiro? Acha mais que eu sou Aquela idiota bobo Alegre das streams Ah, fala sério Isso é só uma personagem Que eu interpreto A guizinha não chega nem perto De ser suave Daquele jeito na vida real Mentira Tá bom Se não tiver nada mais Pode ir embora É melhor ir mesmo Eu vou ter que chamar alguém Na sua idade Você devia estar estudando Não badernando por aí Vamos limpar o rosto Antes de aparecer Como uma nuvem de fumaça Você acha uma boa Pegar tão pesado Com seus fãs? Se não tivesse falado Daquele jeito Ela não teria entendido Que a guizinha É só um trabalho também Se vai continuar pensando Que eu sou realmente Esse caça-fantasma maravilhosa E gastando todo o dinheiro Suado dos pais Sem pensar duas vezes Obrigado, Nabi Não sei como seria Se a gente não tivesse a sorte De ter você ajudando Enfim, o acidente de hoje Foi um aviso Preciso lembrar de baixar A bola dos meus fãs De vez em quando Caso contrário Vou ter que manter A distância deles no futuro Não, vamos ver o post Tá, mais uma viagem Desperdiçada hoje Vamos encerrar por hoje Descansar um pouco Ontem eu fiz umas coisinhas De lutinha Desse evento Em off mesmo Opa Aí aqui tem as Eu só não fiz essa daqui Do final Mas os outros Eu fiz tudo já E aí Falta pegar só Três coisinhas Eu fui pro lugar Errado Ah, aqui Não fui não Ah, o que é isso É um presente De um fã Vamos abrir O que tem dentro Ah, o presente Daquela menina Ah, eu só lembro Daquela garota Que enganou a gente Da última vez Aquela minha fã Que era a menor de idade Que a gente acabou de ver Lembro sim, né Divulguei esse anúncio Especial antes Para funcionar de aviso Para ela Direto e indiretamente Adivinha o que aconteceu Hoje eu recebi Um pacote De uma mechave Ela não ficou brava Nem um pouco Até me mandou Um presentinho Não vou esperar Que se eu fosse Eu teria virado Hater Não tem nada De valor dentro Só umas coisinhas De comer E essa carta Ela disse que Eu parecia me importar De verdade Com o meu trabalho Quando a gente se conheceu E eu fui bem tensa Ela disse que Isso não arruinou Minha reputação Mas fez parecer Mais legal ainda Que eu passei Uma imagem Mais profissional Eu realmente Não entendo ela Enfim Ela mandou Umas coisas gostosas Quer pegar Alguma coisinha? Opa Estive pensando Acho que eu devia Mandar alguma coisa Em troca pra ela É, vou fazer isso Até mais tarde O que tem aqui Você pode assinar aqui Na verdade Eu não sou a guizinha Santara pediu Pra você assinar Em nome dela E está Obrigado pelo serviço De garrafa expressa Graça expressa Nós entregamos Qualquer coisa Parece que isso é meu Não sou calvo Beijo do gordo Ah, tem mais duas missõezinhas Aqui Eu lembro que tinha Uma No celular Só que eu não sei Se vai abrir Alguma missão também Eu sei que ela Começou a me mandar mensagem Agora eu vi na Inferno Gizinha Você viralizou mesmo? Como você descobriu? Como você descobriu Isso agora? Eu não beco a Auron Hoje Todo mundo estava falando De você É assim que ia ser famosa? Celebridade o que? É só No meu nome Congela falando isso Que eu vou ficar um nojo Mas o que elas estavam falando? Estavam falando Que a Gizinha Anunciou Durante uma stream Que ia parar Com as atividades Estavam tentando Adivinhar o motivo O que? O que? Como a streamer famosa Disse Uma vez O que? Quem vocês não estavam sabendo? Xang Você quase me fez desmaiar Fazendo que a galera Tá falando Que eu vou dar uma pausa Certo? Uhum Isso aí É verdade? Isso aí? Verdade? Isso é fake news Desinformação Pelos Ions Nenhuma de Vocês nem assistiram Minha stream Você assistiu Minha stream Nabe A Gizinha não disse isso Eu assisti Eu sou O número 1 Da Gigi Vocês são meu Pessoa Real Pensando um pouco nisso Talvez isso dê um Conteúdo legal Vou acabar com essa Fake news Na minha stream Hoje à noite Tem outra missãozinha Aqui Pessoa Vai marcar aqui Oi Pessoa Chegaram vários viewers Novos recentemente Muita gente postou Na hashtag Aparição de fantasma Percebi que alguns viewers Criadorosos estão indo Para lugares que eu mencionei Nas postagens Para conferir Mas olha lá O conteúdo dessas postagens Não foi verificado Pode ser perigoso Então eu queria lembrar Que todo mundo Que às vezes Informações falsas Podem causar problemas Desnecessários Quando forem postar Alguma coisa Por favor Garantam que essa Informação é verídica Para proteger a segurança Da geral Muito obrigada Pelo apoio Aí a moça respondeu O número 1 Da Gigi Quero muito saber O que aconteceu Mas acho que a Ginevere Reageou muito bem Sabia que ela não ia Se arrepender De ficar do lado dela Obrigado pelo apoio É lá Que lugar é esse Que não consegue nem Pagar os modeladores Você já é um streamer Enorme Mukirano Assim O cujo do gordo Mandou Ah não Eu tenho marido E filhos Você vê Demais pra mim Os jovens de hoje Estão assustadores Demais Que isso Vamos lá Fazer as duas últimas Com as fotos As trombadas E a da Pintree Ah você viu aquela postagem Falei com a dona dela Disse que te conhecia É de março Significa que o solicitante É alguém que você conhece Sim a senhorita É de março Membro dos denominados Do expresso Meu parceiro importante É da NAB Agora pra pensar Vimos o Reliobus Perambulando ao redor dela Uma última vez De repente ele desapareceu Será que isso tem Alguma coisa a ver? Isso não faz sentido Ficar chutando Já que ela é a tripulação Acho que é mais fácil A sua NAB cuidar disso Chama que a tacada Violenta está no caso Aqui Leva esse talismã com você Coloque no suspeito Você saber Se essa pessoa Foi possuída Por um Reliobus Não tem a cabeça De luna a umbra Não temos nenhuma agora Use essa gaiola Modificada para aprisioná-lo Temporariamente Leve-o para a torre de supressão Para subjugá-lo NAB A Rho-Rho Com certeza deu cabo Nos preparativos As coisas parecem ser Mais complicadas Dessa vez Funcionando Está valendo Esperamos boas notícias NAB Então a gente volta Para o Expresso Astral Vamos ver Que espírito Está encapetando A Mars NAB Ah, quer dizer Que o talismã É o mesmo que você Pôs em mim Antes Parece uma boa ideia Você pode usar ele Para conferir Todo mundo A tripulação Assim a gente vai achar Quem é que está Com esse encosto De Reliobus Rapidinho Bora Boa Um novo caso Para a gente investigar Relaxa Eu sei o que eu estou fazendo Quando a Rho-Rho Pôs isso em mim Eu vi como ela fez Dessa vez Eu vou tentar Colocar isso Em outra pessoa Rimeko? Caso não Fique inerte Nas roupas da Rimeko Não há reação alguma Parece que a Rimeko Está tranquila Como eu suspeitava Você trouxe esse Brinquedinho Do Shenzhou? Não é nada Rimeko É o Pompom Vou deixar o Pompom Por último Mas não fique inerte Na jaqueta Tudo é huerto Sem reação Parece que o Sr. Yang Também está limpo O que foi, Nabe? Você conta o art Sobre o pedido Da Sede de Março? Entendo Eu não descobri Nenhuma ocorrência estranha Não expresso recentemente Talvez o problema Não esteja Entre seus membros Claro Isso é só uma Especulação infundada Você deve continuar Sem investigação Entendi Obrigado Sr. Yang Fazer uma Fique inerte No Pompom E arrancar um pouco Do seu pelo Ao tirá-lo Ai O que você está fazendo No 7 de Março? Ah Eu e a Nabe Estamos só fazendo um testinho Parabéns Pompom Você passou no teste É um trate condutor Como um bobinho Mas oxe E agora Todo mundo Não se espera Se está normal Onde o Ralevus Estaria se escondendo Talvez você Seja o problema Eu? Como assim? Você já não me testou? Ah Tanto faz Pode me testar De novo Conversa de Março Cabeça aos pés Finalmente o talismã Começa a brilhar A ponte do problema Estava Na câmera Na câmera De Sede de Março Não creio Realmente sou eu Quantos fragmentos Que escapou outro dia Não era à toa Que o talismã Não reagiu em mim O Ralevus Estava escondido Na minha linda câmera Ah Que ódio Ah Não pensei Que iam me achar Já que é o caso Ah não Ele vai atacar Por favor Poupe a minha vida Os Eliubis São todos tão covardes Tanto faz Só vai botar ele No Chilindral Não deixa ele possuir Mais nada Ah Qual é? Acabei de escapar Já vai me selar de novo Tanta coisa Que eu não fiz ainda Tantos lugares Para ver O que estava fazendo Na câmera Eu não sei O que me fragmentou Primeira vez Que eu tive consciência De mim mesmo Eu estava trancado Num lugar escuro Eu nunca tinha visto O mundo de fora Mas eu podia ouvir Tantos outros falarem Sobre isso Eu fiquei curioso Não sabia que Sua caixinha Tinha tantas imagens bonitas Então eu acabei Me distraindo Olhando pra elas Por isso pensei Que possuir Essa caixa Seria uma boa ideia Que eu teria a chance De ver vários lugares Bonitos Ah Agora apertou Meu coração Você procurou a Mars Nunca pensei Em drenar humanos Estava atraído Pela energia dela Não consegui evitar Me aproximar dela Nós Reliobes Nascemos puros Inocentes como ela Uma chama ardente E calma Acho que foi por isso Que eu me senti Atraído por ela Nabi Quando você vai Encher minha bola Assim O que você acha Que eu devia fazer Com você Se o jogo Me deixasse Eu encheria mais A sua bola Mars Dos tempos antigos Antes da minha memória Os Reliobes ancestrais Perambulavam pelo universo Sem nenhuma intenção Ou preocupação Eu acho que isso Era bom Eu pretendo Seguir o exemplo Dos meus ancestrais Deixar o Shenzhou Voltar para o universo E viver uma vida De liberdade Não me dou bem Quando os Reliobes Esquisse elementos Das emoções humanas Eu sei que é difícil Satisfazer esse tipo De desejo Então não importa O que você fizer comigo Por favor Só me deixe ver Os lugares Nessas fotos primeiro Se eu fosse lado Com as minhas mágoas Não conseguirei Mais arder com força O que você acha Mars Se tinha dito antes Que ser prosseguido Por um Reliobes Faz mal danado Para o hospedeiro Mas eu não senti Foi nada Então acho que ele Realmente não vai me machucar E já que ele tem Um gosto tão requintado Por fotos Que mal tem Então eu não acho Que seja errado Deixar ele feliz Por acaso Queria mesmo Bater perna No lofo De novo Para tirar mais fotos Dar comprinhas Curtir mais comidinhas Eu levo ele comigo Então a hora É das comprinhas E comidinhas Obrigado Ainda existem Muitas pessoas Boas no mundo Para tirar mais fotos O lugar é tão grande Sim, tem a melhor vista do Shenzhou Eu vou ser sua guia Chegamos Às vezes aparecem os dragões nessa água Eu quase caí pra trás quando eu vi da primeira vez Como tem dragões do outro lado Sério? Como que eu nunca percebi isso? Cortina de água gigante Parece que eu vou apagar subitamente se eu cair nela sem querer A chama de um Heliobos pode ser apagada Com água? Por favor, nem pense nisso Não arrisque, a curiosidade matou o Heliobos Ah, tá bom Falando essas águas partidas Isso foi feito por um membro da tripulação Quando ele revelou o poder secreto dele Incrível, né? Uau, ele é tão poderoso Quem é ele? É um Vidya Hara Agora se for pra explicar o que é um Vidya Hara Vidya Hara Desculpa, eu não sei como responder Não sou boa pra explicar as coisas Mas posso te mostrar como ele era quando eu era pequenininho Mas tem algum TP mais perto Saca só, isso aqui é um bebê Vidya Hara Mas se eles vivem por muito tempo, eles voltam por essa forma Por isso eles precisam descansar no ovo por um tempo antes eles voltarem Eu não sei como saber se é um ovo Vidya Hara jovem ou velho De algo tão frágil para um ser tão forte A vida é mesmo maravilhosa Sendo assim, como você e os outros controlaram os Vidya Hara e fizeram usar seu poder para a tripulação no Expresso? Controlar? Ah não, ele é nosso amigo Uma mão lava a outra, mas tudo na amizade Ninguém é forçado a nada Amigos Eu não entendo Mas estranhamente Eu sei o que você quer dizer Vamos para a nossa próxima parada As raízes da árvore ambrosiana O que aconteceu aqui? Ainda está fresco na minha mente Uma casca de qualidade inferior Presta a se tornar um caixão de carne Esse cérebro contém muitas emoções Que pena, não sobrou nenhuma felicidade nele Só ódio, sentimento e decepção Ah, não vale a pena prová-lo Peguindo os rastros e pensamentos humanos Esperava experimentar um sabor que saciasse a minha fome Outro rei leobos fugitivo? E amigo, essas são as suas possuídas Que tal você me dar uma delas? O que você quer? Não machuque as minhas amigas Aham, as suas amigas? Um rei leobos tratando humanas como amigas? Aham Não se preocupe, eu vou devorar você primeiro Depois eu pego meus presentes Vamos, faça algo de útil Seu caixão de carne Não se preocupe, eu vou devorar você Start Aham O que você quer? A gente não levanta uma glória Não se preocupe, eu não me lembro Não, eu também Falei 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 E aí E aí Você valeu E aí 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 Eu encontrei bandidas e de ondas como vocês. Apaga esse fogo e entra. Quando eu estava trancado no escuro, interagi com a minha espécie. Através de suas ações, pude ver como eles fazem suas experiências ao manipularem humanos. Eles absorviam as emoções dos humanos e influenciavam sua humanidade. Eles se tornaram astutos, gananciosos e violentos. Eles foram atraídos por pensamentos humanos, mas se tornaram piores do que os humanos. Eu não quero ser como eles. Arqueirzinho, você se lembra que você chamou a gente de amigas? Os humanos não tem só sentimentos ruins. Na real, a gente é muito complexo. Às vezes eu fico deprimida ou frustrada e tudo o que eu quero é sair flechando tudo. Mas sempre que eu volto para o Expresso para conversar com Himeko e o Sr. Yang, encher o saco do Danhang e convencer a Nabi a olhar as estrelas da janela comigo, eu me sinto muito feliz. Não, eu me sinto em paz. Como uma estrela no céu é exatamente onde pertence. E posso ser totalmente eu mesmo em paz. Não consigo descrever esse pensamento em palavras. Nós humanos, de alguma forma, conseguimos pensar em uma bolinha de ansiedade dura, mas ao mesmo tempo a gente também consegue sentir paz em horas assim. Acho que é uma bênção para a gente no universo, não é? Eu não entendo. Mas consigo saborear seus sentimentos neste momento. Março. Errei, isso é o que significa amizade. Não precisa de muitas palavras, você pode entender com um simples olhar. Parece que estávamos destinados a serem amigos. E aí Nabi, ajuda a gente a tirar uma foto para comemorar a nossa viagem de hoje. Eu não vou na foto? É assim, né? A vida. Ei, está ficando cada vez melhor nisso, hein? Não é à toa que você virou minha fotógrafa, pessoal. Está ficando tarde. Obrigado, Março. Deve eu retornar para a gaiola agora. Os relíubes são muito perigosos para humanos, não são? É melhor eu descansar no escuro. É isso mesmo que você acha, arquerzinha? Eu realmente acho. Quero ir para além do céu. Eu não sei como será o futuro. Mas eu também quero experimentar a paz que você mencionou, Março. O que você acha, Nabi? Eu... O que você acha, Março? O arquerzinho está certo. Ele não pode ficar zanzando pelo Janzo. Eu ainda quero soltar ele no universo. Afinal, a espécie dele veio de lá. Eu vou voltar por espécie por enquanto. Talvez a gente, quando você tiver, tomar uma decisão. Eu vou... Eu... Eles fazem muito para... Para soltar o ele, né? Ele é visivelmente um relíubus... Mais... Comportado, assim. Nabi decidiu o que a gente vai fazer agora. Eu confio completamente em você. Sua escolha será a minha escolha. Vamos libertar ele de outro espaço. Legal, então vamos lá. Compreendo. Como venho de além do vazio, devo retornar para lá. Estou muito satisfeito com essa jornada. Obrigado, Sede de Março. E você também, Nabi. Amiguinho, é hora de ir. Sede de Março, remove as marras da gaiola. A marra da arqueira não sai imediatamente. Gostaria de me despedir como fazem os humanos. Adeus, Março. Nabi. Vejo que você estime essa paz para sempre. Então ele atravessa as paredes da gaiola, a janela do trem e flutuou em direção ao espaço sideral. Naquele lugar não existe negação, não existe conflito. Ao menos a maior parte do espectro é o espaço temporal desde a sua criação. Adeus, a duração da sua vida e seu senso de tempo são completamente diferentes. Se quiser que o nosso encontro tenha sido breve, você compreende que eles nunca se encontrarão novamente. Oh, manda uma mensagem. Ela está aqui do lado. Com licença, Nabi. Está tudo bem? Reliobus foi embora. Ele não vai voltar. Ah, é? Acho que isso também serve. Eu capturei outro Reliobus. Perigoso. Vou levar ele de volta para a torre de supressão. Como esperado de você. Você nunca volta de mãos vazias. Vou te esperar na torre de supressão. Muito obrigada pelo seu trabalho duro. Esse... Eu estava pensando agora que esse... Esse Reliobus, ele é bem, tipo... Ele tem as coisas de inuminados. Que nem a gente tem. De querer explorar o universo, aventura e tal. Mas infelizmente a gente nunca mais vai encontrar ele. Sui Ante. Quando você vai encontrar ele? Não se esqueça do nosso combinado. A senhorita Gui me pediu para te lembrar de fazer a postagem. Por favor. Eu sei. É hora de conseguir mais fãs. Está por trás do vulto do enxame e descubra... Ah, não. Sem enxame. Não, 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 não. Caso encerrado. Organismo quântico misterioso? Grave. Novo filtro apavora a população. Cedo. Organismo quântico misterioso. Na verdade, uma vez quando eu estava tirando uma foto, a foto também mostrou um vulto. Não usei contar para ninguém, então eu excluí a foto e fiquei paranoica por um tempo. Os vultos nas fotos fossem todos, são fofinhos e inofensivos quanto esse. Isso seria ótimo, mas... Obrigada pelo seu trabalho duro. Até mais tarde. O adeus de Pikachu. Ai meu Deus. Essa conquista. Engraçado a gente ver essas referências de Pokémon, porque... Nosso canal essencialmente começou bastante com Pokémon. Ainda tem até os vídeos de hoje em dia de Pokémon. E é legal. Nível 13. Falta só os dois últimos níveis. Eu acho que essa é a última missão. Vamos ver aqui com a postagem. Se a gente recebeu esse relato especial, os colonos dos fantasmas enviam imediatamente o especialista ao local para investigar. Descobriam que os outros nas fotos eram criaturas quânticas e não registradas. Sejam observados, eles parecem com grãos de poeira. Mas assim que você para de olhar, eles começam a voar caudicamente pelo universo. Esse indivíduo em particular foi fotografado sem querer pela Diga X, é o nickname da Mars. E ficou temporariamente preso aqui. Com a ajuda de um especialista no caos, a criatura foi retirada com sucesso e voltou para o espaço. Podem ficar tranquilos, tudo sob controle. Que nerd fã. Guizinha, o que você faria com esse poder? Show que ninguém esqueceria. Não sou caovo. Sou agatesa. Alerta de susto, alerta de susto. Muito bem Guizinha, com amor da sociedade do chá. E aqui... Máquina de divinação braba, com certeza por chão. Certa comissão não revelada, nossa divisão está sempre sobrecarregada de trabalho, nunca temos um minuto de descanso. Mas por algum motivo, uma das nossas colegas que era mais preguiçosa e produtiva se transformou numa pessoa diferente. Chegando cedo e saindo tarde todos os dias. Até convencer algumas pessoas se juntarem a ela para começar uma grande empreitada de negócios. Sei que parece impossível, mas recentemente presenciei alguns acontecimentos estranhos. Então tenho muita cautela com mudanças desse tipo. Se mais alguém observou isso, entre em contato comigo. Olha lá, virou... Virou trabalho. Então estranha alguém assim ter uma ambição e de repente, depois de passar tanto tempo, sendo preguiçosa? É estranho demais. Hã? É comum que exomundos que nem você, Guizinha, queiram trabalhar muito para transformar o seu apartamentozinho numa mansão, o seu esquivo estelar numa embarcação gigante. E no fim das contas é isso, vocês são só jovens por dois segundos e a pressão para sobreviver é muito grande, né? Que isso? Eu filosófico. Mas uma sociedade macróbia que nem a nossa, as coisas são diferentes. A maioria das pessoas quer uma vida de boas. Mas as pessoas não são tão diferentes, né? Então quem sou eu para julgar? O que você acha, Sr. Rabinho? É, a ideia de qualquer coisa que não esteja alinhada com a lógica comum deve ser obra de algum fantasma invisível. É uma forma de... é... Deva ser obra de um fantasma invisível, uma forma de pensar muito primitivo. No entanto, se a personalidade de alguém sofre uma mudança drástica sem que ela tenha feito nada, pode ser, de fato, obra de um Reliobus. Isso não nos ajuda em nada. Eu não sou a pessoa que está no centro do mistério do pescador. Como posso dar uma resposta se eu não estive no local, pessoalmente? Mesmo que a pessoa publicou isso, eu não tenho a dita de qual o departamento era. Vendo pelo nome, não tenho a dúvida que é a comissão de divinação, né? É um Reliobus mesmo causando toda essa Ue? Ah, é porque a gente não vai dar uma olhada juntas, só para garantir. Bora. Tudo bem, eu vou entrar em contato com a pessoa que fez a publicação na comissão de divinação e esperar por você lá. Eu tô vendo que, tipo, ainda tem praticamente... Ainda tinha praticamente uma hora de conteúdo depois daquela missão. Capaz que eu divido em dois, viu? Aproveitar aqui. Eu acho que o primeiro deu três horas de vídeo. Verdade. É, deu três horas de vídeo. Esse dando mais uma dá para dividir em dois vídeos de quatro horas, calma. Dois vídeos de duas horas cada. Quatro horas, não é isso? Ah, veja só. Vocês realmente trabalharam duro. Eu vejo que postar na página Bosque dos Fantasmos realmente faz as coisas acontecerem. Postar de novo? Tem havido muitos problemas com missão de divinação ultimamente, desde... Abaixo a voz de repente falou tão baixo que mal deu para ouvir. Desde aquela vez que as Reliobes mancharam minha reputação. Aconteceu outro fenômeno no nosso departamento. Aham, como eu posso explicar? Não todos vocês estavam me ajudando a expulsar os Reliobes que restavam. Nossa profetisa e Quintiui deu uma grande contribuição aos seus esforços. Queria agradecê-la e dar-lhe mais a oportunidade de mostrar suas habilidades no departamento? Mas por algum motivo desconhecido, a atitude dela mudou por completo recentemente. Ela tem sido a primeira a entrar no escritório e a última a sair. Pode até receber aviso de outros profetas informando que ela está planejando abandonar seu post de profetisa e incentivando colegas a iniciarem um novo negócio com ela. Você não gosta da Tintiu agora que ela virou o coach? As pessoas são naturalmente diligentes ou preguiçosas. Eu não jogo ninguém por nada disso. Entendo que a personalidade de alguém se transforma de repente, muitas vezes é por conta de uma influência externa. Acho que tem algo de muito estranho em tudo isso. Pensando no meu próprio encontro, gostaria de pedir que vocês mesmos dessem uma olhada. Profetisa Fushon, a senhorita Tintiu está aqui agora? Ela está no repositório conversando alto e bom com os colegas e fantasiando sobre o futuro brilhante. Vamos lá, acho que você vai achar isso interessante também. Tem a missão da Kafka aqui, nessa conta está cheia das missões que eu não fiz porque eu fiquei com preguiça fazer. É porque ficar fazendo a mesma missão duas vezes, em dois jogos diferentes, é o que eu uso. É por isso que eu estou meio, tipo, cansado. Assim, olha ela. Em Q, eu ouvi dizer que você está pensando em pedir demissão. É isso aí, encontrei todo um novo sentido para minha vida. Você nunca pensa que eu viria Tintiu e falar sobre o sentido da vida. Parece que a missão de divinação vai virar de cabeça para baixo. Você não está permitindo desistir porque a Mestra Profetisa te humilhou de novo, né? Olhando a minha vida em retrospecto, eu percebo que tudo o que eu fiz foi perder tempo. No entanto, olhando para o meu futuro, eu lamento isso profundamente. Eu vi o caminho do destino se desdobrando diante de mim. Quem te abduziu? Essa aqui não é a Tintiu e... Viu? Isso não é normal. Observando experiências passadas, as pessoas são mais de uma vida bem sucedida em termos de roupas, comidas e preocupações mínimas. Sem uma reflexão mais profunda, será que essas experiências banais servem para empoderar outras pessoas? Meus dias trabalhando como missão de divinação foram idênticos por centenas de anos. Onde está a lógica em termos de sucesso? Onde está o ápice? Onde são os movimentos marcantes da nossa vida em comparação com espécies perecíveis? Quanto são benefícios? Não existem. É desperdício tanto de tempo quanto de vida. Em todo o universo existem pessoas com expectativas de vida mais curtas do que a de vocês em dimensões paralelas que utilizam métodos para obter ganhos de duradouros. Eles trabalham dia após dia e se esforçam muito mais que vocês. No entanto, vocês escondem seus pequenos domínios e fingem que os bilhões de créditos nas mãos dos super ricos não tem nada a ver com vocês. Depois ficam chocados de descobrir que já compraram tudo ao seu redor. Vocês não sentem o seu sangue ferver? Uma dor leve no lado esquerdo do peito. O desejo está rebombando como um trovão. Você sente uma atmosfera fora do normal ao seu redor à medida que uma onda de emoção maníaca irrompe do fundo do seu coração. Dinheiro! Quero mais dinheiro! Eu quero... Eu quero uma casa enorme, um esquife estelar. Não, eu quero um esterminele... Esterminele... Eu quero pagar minha hipoteca de 300 anos. Eu quero já os estelares! Muito pequenos, vocês estão pensando muito pequeno. Vocês acham que estou falando com vocês sobre dinheiro? Não, é muito mais do que isso. Assim como o Louis Fleming disse uma vez... Não me importo com créditos, porque eu sou o crédito. Estou falando com vocês sobre o valor da vida e da autorrealização. Só depois disso vocês podem pensar em dinheiro. Então por onde você planeja começar, Chintui? Por onde eu vou começar? A partir daqui, vou largar o desemprego seguro e estável e iniciar meu plano de negócios. Espero que a jade celestial seja popular em toda a galáxia. Depois vou expandir ele para outras dimensões. São todos bem-vindos a me acompanhar. O que precisam fazer é ser como eu e ter um coração guerreiro. Entenderam? Batam palmas e se... A questão foi tomada por uma alegria. As pessoas aplaudem as palavras da Chintui. Nesse momento a voz da Chintui sumiu e de repente um sorriso fixo foi estampado em seu rosto. Senhorita Chintui! Ixi, isso aí é pacto. A mente dessa garota está... Queimando como uma ganância fora do normal. O sabor é picante. Ela deve ter sido afetada pela influência de algum Rei Liobos, Dama Fushon. Todos se afastem. A Chintui precisa descansar. Por favor, não se aglomerem sobre ela. Sem chance, ela não compartilhou o plano de negócios. Dá o fora, vaza! Com a ajuda da Fushon, essa dispersou a multidão de curiosas e levou o Chintui para um espaço isolado. Deve haver algo reforçando uma de suas inseguranças latentes. Como o Kerala não fez como ele me possuiu. Sabe, Mestre profetiza. Se tiverem plantas, pode soar o Hino da Harmonia? Bora. Eu lembro que a gente entra na cabeça dela. Que lugar é esse? É o Mestre de Comissão de Manutenção do Reino. É uma ilusão isso aí. Espera aí, você está aqui para uma entrevista para uma proposta de negócios? É uma partida de Jardim Celestial? Estou trabalhando, se toca. Você está falando, Nabi. Como você pode querer jogar o Jardim Celestial uma hora dessas? Olá, nós conhecemos a Sorita Chinchui. Somos amigas próximas dela. Isso mesmo, eu sou a chefe dela. Diga a ela para sair dessa ilusão de fortuna e vir me cumprimentar. Vocês conhecem a Presidente King? Quem no Lofo não conhece? Quanto a serem amigas próximas, tenho certeza que uma pessoa famosa com a Presidente King tem muitos amigos próximos que ela nunca ouviu falar. E você? Aí. Sim, você, Anan. Você usa dizer chefe da Presidente King? Ha, essa é boa. O que você disse? Ora, seu miserável. Agora eu fiquei furiosa. Com certeza você sabe que a Presidente King fundou a sozinha corporação de Dinastia do Lofo. E espalhou o nome do Jardim Celestial sobre toda a galáxia, né? Ela é a autoridade máxima por aqui e tem um milhão de coisas para resolver. Você acha que pode simplesmente pedir para vê-la assim? Está vendo essa fila? São as pessoas que querem encontrar com a Presidente King. E ela vai daqui até o beco Auron. Pegue seu senha e entre na fila. Hummm... Se não vai por bem, vai na base da tacada. Briga, briga! Quero ver rios de sangue! Ingrinqueiros como você, já vi muitos. Mechanos que estão Set. Cresc さす'em eSciram. Nossa panorama! Ele é explodido inteira. schlecht, galera! Algunos que estão dentro. ��의 increasesjam-lo. Qual Мocês tem um estafo de Needles de Coler包括! Não tô rápido, eu sei que essa senhora Itanabe era amiga da Presente King Outra Mestra Profetiza? Glória em Doudeia, vocês são gêmeas? Não sou mais a Mestra Profetiza, não me chame assim de novo Eu não passo de uma mera funcionária a serviço da bandeira da Corporação da Dinastia do Louvre Uso minha visão limitada para prever flutuações no mercado de ações da Presidente de Chinchuei Olha, a Mestra Profetiza sem maldade, mas isso aqui dá processo Você não precisa esfregar na minha cara Isso, ela... não acredito que ela me transformou em uma mera subordinada em sua corporação Parece que ela não é nem um pouco grata pelos meus ensinamentos Na verdade, parece que eles lançaram uma sombra na psique dela Que absurdo, o que você fez... o que a Presidente de Chinchuei fez com você? O Presidente de Chinchuei tem sido extremamente gentil comigo Ah, sua covarde patética Ah, por favor, não leve isso ao sério da Mofuxuan Isso é uma ilusão, apenas uma fantasia Erre, não adianta gritar alguma parede Será que quer jogar jogo de tabuleiro de negociação de propriedades? Nós vamos jogar Tens a razão, Sr. Rabinho Aham, Srta Fuxuan da Corporação Dinastia Pode nos levar para ver a Presidente de Chinchuei? Claro, a Presidente de Chinchuei fala com a Nabe há anos Fala sobre a Nabe há anos Mas hoje o conceito da linha de desilusão é uma bagunça só Vem comigo A Presidente de Chinchuei deseja se encontrar com você e reviver sua antiga amizade Ela aqui Isso é o Palácio de Astrum, né? Ah, você confundiu Esse agora é o salão do Bloco de Jade Com sua grande visão, a Presidente de Chinchuei comprou o Palácio de Astrum há muito tempo Visitantes, a Presidente de Chinchuei está bem ali Inspirando seus funcionários Vou me retirar Peço que, ao propor ideias criativas Encontre caminhos para os jogos de pedras como o Jades Celestial para diversificar E uma nova ecologia na indústria Alcança diretamente os pontos sensíveis dos consumidores para estimular a demanda dos usuários Lembre-se, nosso slogan é Jades Celestial é felicidade Quem discorda é burro Nosso apartamento de operações planeja implementar as formas de microtransações para o Jades Celestial Queremos criar conteúdo pago personalizável para peças, mesas de jogo e jogadores A rigor, peças, nos nossos jogadores são todas entidades independentes Cobrar por eles separadamente e dividir os pagamentos dos usuários para explorar mais ainda o potencial de lucro é apenas questão de lógica Os concorrentes gostam de criticar a ausência de modo de jogo Agora me digam quais novos modos de jogo vocês criaram Presidente de Chinchuei, olha só Sabendo que novos jogadores não gostam de combates por rodadas Temos um modo de batalha em tempo real com as peças de Jades chamadas Jades Impact É Presidente de Chinchuei, essa é a Jade em Dungeons, o JTD Um RPG no qual os jogadores podem jogar com diferentes classes com várias habilidades diferentes Bom, muito bom, todas essas são ideias perfeitas Com essas melhorias, até mesmo o Baviros vão ficar obcecado sobre peças de Jades rapidinhas Parece que meus convidados estão ficando impacientes Continuem com a pesquisa e desenvolvimento Tenho assuntos particulares a tratar Mesmo depois de todos esses anos, você não mudou nada Nabi, que prazer A gente tem ouvido falar do meu sucesso e tenha decidido se juntar a nós na promoção da grande causa Que é o Jado Celestial em toda a galáxia, certo? Na verdade estou aqui para te dar uma dose de realidade Carita Chinchuei, você foi possuída por um Heliobus e caiu numa ilusão fora do normal Estamos aqui para te ajudar a escapar Uma ilusão? Você está querendo dizer que minha carreira autodidata é apenas um sonho? Como isso é possível? Como esses anos de luta de trabalho duro e a alegria das minhas conquistas seriam nada mais que uma mera mentira? De volta ao ponto Nabi, se não tivesse conhecido você há tantos anos, nunca teria coragem de largar meu emprego e começar meu negócio O que foi que você me disse naquela época? As engrenagens do destino estão começando a girar Vai retribuir e resolvi te dar uma oportunidade de transformar completamente a sua vida Venha comigo Enquanto aos outros fãzinha, encontrei algo para eles fazerem Eu não sei para onde ela está te levando, mas você deve ter cuidado, Nabi Apesar de nós, basta pedir ajuda O objetivo da corporação de Janselulo foi oferecer os serviços mais satisfatórios aos jogadores de todo o universo Infelizmente as regras do Red Celestial estão desatualizadas Se quisermos que diferentes culturas de todo o universo se interessam pelo jogo, ele precisa de uma cara nova Você acabou de ver vários modos de jogos diferentes de peças de Jade, todo tem muito potencial Mas eu tenho certeza de que nenhum deles tem o apelo deste aqui Modos promocional de peças de Jade? Então meu plano é introduzir caixas misteriosas no Jade Celestial Vai botar gacha, não, majong Os jogadores abrirão luz aleatórios e terão a chance de receber peças de Jade que estão faltando em seus baralhos Uma puxada pode ser a diferença entre vencer e perder, mas muito pior Quando cada baú é aberto, há uma chance de receber uma lenda dourada Seriamente Nabi, você vai se viciar num instante Lixo Lixo normal Lixo esquecível Lixo habitual Lixo comum Lixo despretencioso Lixo sem graça Lixo qualquer Lixo escuro Lixo nerfado E aí? Cadê minha garantia de 10 tiros? Deve ter acontecido algum erro, vou reforçar a taxa de obtenção de lendas douradas agora mesmo Aqui, experimente Há 10 altos espaciais, uma peça de Jade Celestial rara, o melhor é garantido Fazer 10 Aí está, a lenda dourada, olha só o lixo dourado O que achou Nabi? Gostou da sensação? Gastificar o negócio não faz sentido, não tem nada a ver Nabi, você mudou Se eu costumava ser alegre e altruíça, agora a gente sente inconstante Sinto que, não te conheço mais Se não gostaram da ideia, farei com que fique aqui e abra os baús até conseguir se divertir Ah não, o Rei Elves está tentando usar isso para me prender Antes eu penso em uma forma de escapar, se eu vou uma batida apressada na porta e alguém entra correndo Presidente Ting, estamos com um grande problema O que é? Trago notícias horríveis A entretenimento da paz interlastral, que é uma imitação da Jade Celestial O que? Entre uma ação judicial agora? Vou processá-los por violação de direitos autorais Hum, na verdade as notícias são ainda piores As EPI já se antecipou e anunciou o novo produto ao público Ah maldito, só precisamos de alguns ajustes técnicos Ah, devo apostar nesse modo de jogo? Você dá conta do risco, amiga? Você tem razão Tenho que apostar tudo o que tenho Ação nos nossos recursos de emergência Já fomos prejudicados pela CPI Eles compraram todas as ações da cooperação dinastia É um desastre, amiga Por quê? Por que chegou a esse ponto? A aula da gentil fica cada vez mais aguda e estridente, escoando por toda a sala Sou inútil, você está demitida? Hum, para o presidente Reliobos tem mesmo um temperamento difícil Até mesmo uma jovem, diferente como a gentil, ficou presa no vórtice da fama e da fortuna Embora no fim das contas isso não passasse de uma fantasia usada para enganar o hospedeiro Faça o empurrão e tudo desmorona Uia, você é a mestra profetisa, de verdade Eu não tenho nada a ver com aquela impostora Achei que isso ficaria óbvio para você de cara O que você acha? Elaborei um pequeno plano e destrui os sonhos dela imediatamente O sonho que dei é a Chinchou e não vai ser destruído com tanta facilidade Ah, Biose, eu sei um jeito de deixar todo mundo rico Se você não contrata comigo como representante da espécie astral Nós podemos levar a Jade Celestial para mundos ainda mais remotos Com o Expresso podemos chegar a mercados inexplorados antes da CPI O que acha? Tava fora o corpo dela agora É isso mesmo, internamente na minha subordinada Plantar fantasias reais em todas como essa é imperdoável Chegou a hora de terminar a missão juíza Nabe, separei a Chinchou dessa coisa Como é que eu quero mais? Como é que eu quero mais? Legendas por TIAGO ANDERSON O Lago dos Cofrinhos. Precisava curar. Firefly não. Não conhecia o outro mundo por querer. Mestre, profetiza, nobe. O que vocês estão fazendo aqui? Você perdeu a consciência de repente. Está tudo bem, Jinjir? Você está se sentindo mal? Flores de cabeça, náuseas, sonhos estranhos? Na verdade, sim. Eu caí no sono e tive um sonho muito, muito longo. Deu que tinha ficado super rica. Criei de que você esteja bem. Ah, certo. Não me deixe de pegar por castinando durante o trabalho novamente. Vou arrumar o repositório. Entendido. Não vai acontecer de novo. Puxou e afagou a cabeça da Tintiu que se virou e saiu. Ufa, a Mestra Profetiza foi embora. Ah, eu devo ter sido possuída por um Heliobus, né? Na abjuíza. Criei de Tintiu, você se lembra de tudo? Lógico, afinal, em geral, está aqui. E o fato de eu sonhar e largar meu emprego e me tornar uma empresária sobre a bilionária é loucura demais. Deve eu ter atraído um daqueles espíritos que fazem as pessoas pensarem em umas doideiras. Parece que a Mestra Profetiza não vai te encher o saco com isso. Errei, é verdade. Eu nunca achei que ela fosse uma pessoa que engoliria um sapo desses. Deve ser o jeito dela retribuir a ajuda que você deu. O Mestra Profetiza trabalha a guarda quando o negócio retribuiu favores. Beleza, Nabe. Vamos levar esse Heliobus de volta para a matriz. Valeu demais, gente. Pode deixar que eu vou bancar um rango da hora lá no Beco Aurum um dia para agradecer. Então, fechou. Por que você vai deixar para depois o que pode fazer agora? Infelizmente, hoje eu não posso. A gente se vê outra hora, se deve ter gentil aí. Ela fica meio tristinha. Essa coisa no final. Eu senti. Eu vi que vai ter mais uma missãozinha. E aí, eu... Já acaba. Eu tô bem curioso, porque é uma coisa diferente do que eu fiz. Nunca pensei que haveria Heliobus na comissão de Divinação ainda. Parece que ia ser bom reforçar os desejos das pessoas e seduzir elas para trabalhar dobrado por ganância. Eu queria contagiar as pessoas com desejos humanos. Bom, pelo menos vocês resolveram isso sem problemas. Muito obrigado. Nabe, meta, profetiza. Não se esqueça. A gente precisa minimizar o impacto do incidente. Seria bom fazer uma nova aplicação no Box dos Fantasmas. Tá comigo. Cuidado com contratos predatórios. Fizeram cone para trabalhar, mas as coisas saíram do controle. Tudo que você precisa saber sobre burnout para você não morrer de trabalhar. Isso aí é bom. Ok. Reliobus são criaturas muito curiosas. Ele tem tantas formas. Pergunto se aquele esquema de pirâmide teria realmente funcionado. Se esses Reliobus forem dignos de confiança, então eu sou o imperador do Silex. Muito bem. Vamos voltar agora, Nab. Até mais. Olá, mundo novo. Isso significa que a gente completou todas as... Um milhão de inscritos. Aí. Aí é o máximo. Aí tem essa missão extra da... da Airwax que eu vou dar uma olhada porque eu tô bem curioso. Aliás, eu tinha teleportado para cá outro dia e eu vi a... Aí o Kong aqui com a... com a música. Com a filha dela. E aí tem uma projeçãozinha do... do Skiff. Uhum. Uhum. Sendo bem sinceros, ele obtui uma natureza livre. Eu pensei em fugir antes, mas mudei de ideia e agora quero ficar aqui. Por causa do Eiwan, eu pude experimentar o sentimento de amar e de ser amada. É algo doce, mas misturado com um toque de amargo e azedo. Um vinho que descansou por anos e anos. Será que é assim que é amar depois de ter tanta dor e espera? Não que eu experienciei emoções tão complexas de qualquer outro ser humano. Quase perdê-las. Emoções de outras pessoas parecem monótonas. Eu perdi toda a sensação de ser uma Reliobos por um momento. E caí na ilusão de ser chamada de um ser humano. Por favor, me mande de volta à prisão dos 10 senhores. Por favor. É meio... Obrigada por nos ajudar. Vamos voltar a escalar na torre de supressão. Se parar pra pensar, é meio tipo... É difícil eu escolher isso. Entre os dois. Deixar um cara que tava depressivo ter os últimos dias de felicidade. Ou acabar com a felicidade dele pra deixar ele vivo. O Sr. Wayne Wayne e essa tal de Rooks devem ter passado um ótimo tempo juntos. Essa missão de caça-vandadas não seguiu a regra dos 10 senhores. Por favor, isso tem que ser o nosso segredo. Obrigada, NAB. Nos vemos na próxima. Diz aí o que vocês fariam. Bota nos comentários aí. O que vocês acham mais... Correto. E não tem um correto, né? Eu que tô... Tô besta. Difícil. Fazendo uma questão de moralidade disso. Mas com isso, ó... Vamo ver só... Tudo o que você precisa saber sobre burnout pra você não morrer de trabalhar. Se recebemos o comunicado de um seguimor... Seguimor... Seguidor Amor. Todo um com essa vandadas correu pra comissão que não deve ser nomeada. Depois de uma conversa amigável e empática com a pessoa envolvida. Admitiu que eles estavam trabalhando por muitas horas sobre muito estresse. Fez ela ficar mentalmente e fisicamente esgotada. Por conta disso, ela acabou tendo vontade de encorajar os colegas e pedir dimensão em abrir sua própria empresa. Pra realmente prejudicar o trabalho da Ariardeng na comissão. Aos nossos seguimores, por favor, não se esqueçam da importância de manter um equilíbrio saudável da vida pessoal e profissional. E um pensamento positivo. A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. A Guizinha sonha com o mundo onde horas extras estejam... Sejam uma coisa do passado. Eu também. Faz a hater, não sobrecarregue, Guizinha. Você faz um tempo que eu acompanho você. Às vezes você lembra de comer certinho e você dele a Targ. Guizinha Guinever. Obrigado por todo o amor, pessoal. Meu amigo da comissão Divina dos Soros disse que é depois que a Ariardeng cresceu novamente. Uma coisa estranha tem acontecido por aqui. O cara manda o link de spam. Queria poder apagar os comentários também. E isso é tudo, acho que é tudo. Deixa eu dar os likes em tudo. E ganha essa curtidazinha aí. Não sou calvo. Não sei. Realmente ficam babando essa Gnaife, hein? Os caras metendo hate. Eu vou dar um like nesse não. E aí tem o último dialogozinho. Especial de um milhão de inscritos. Oi, pessoal. Presta atenção, por favor. Precisa fazer um anúncio. De novo? Não, eu mudei de ideia. Uma coisa tão séria precisa ser discutida. Santuário colorificado. Já sei o que tá rolando aí. A gente não abre o bico. Nada de fofoca. Falador passa mal. Parece ser algo bom. Vamos. Vamos lá. Fizemos em breve no Santuário colorificado. Apenas próximas. Eu vou ir para onde eu vou. Eu vou seguir o medalhão prateado. Parece que foi ontem, mas agora já conquistamos a marca de 1 milhão. É claro, tudo isso foi possível graças à ajuda de todos. A gente tem que comer, beber e se divertir. É claro, para comemorar. Mas acho que o mais importante agora é que a gente reconheça o quão difícil tem sido para nós quatro formarmos essa equipe e conseguir resultados tão incríveis. Agora temos que pelo menos comemorar esse dia de algum jeito. Talvez com uma lava especial ou algo assim. O que vocês acham? Talvez qualquer coisa. Não se preocupe, eu estava esperando por esse exato momento. Quero relembrar de todos os lugares que eu já gravei com vocês, então vou cortar e juntar as cenas das lives antigas. Eu acho que vai ser muito interessante e marcante. Eu não entendi dessa parte de cortar e juntar, mas beleza. Vai ser emocionante. Tem sido ótimo conhecer melhor todos vocês. Na verdade, a gente está agora é um desses locais. O que que minha carreira como streamer começou? Eu conheço cada paralelopípedo dessa rua com uma palma da minha mão. Isso porque quando você veio aqui pela primeira vez, você saiu arrancando eles do chão. Ainda atacava e quebrava ele no peito das pessoas. Mas claro, você conhecia todo mundo, essas apresentações sempre foram absurdas, assim. Isso faz parte do passado, lá na época que eu te conheci. O tempo voa mesmo. Bom, vamos tirar uma foto de equipe aqui mesmo. Nabe, pode fazer as urnas. Salve. Próxima parada, Bequauron. Fiz vídeos passando em cada loja lá. Naquela época, a gente tinha um público que podia até ser pequeno, mas era melhor que nada. Aí eu ativo a missão do Bequauron também. Eu estou pulando o texto que eu não devia pular. Você se lembra dessa loja? Nessa época fizemos uma visita aqui, o todo mundo estava super animado. Ah, eu lembro. A gente comeu aquelas asinhas picantes, quase chorei. Na próxima oportunidade, vamos trazer a NAB junto. Quero saber se a NAB vai chorar de cara feia comendo as asinhas. Gosto muito do Bequauron. Também fiquei sabendo da lenda da NAB e da Xanxang por aqui. Foi hilário. Cortei alguém, eu não vi. Próxima parada, o Jardim Flama Volpi. Acho que todos sabem o motivo. Vamos lá. Ótima parada, o Jardim Flama Volpi, onde a gente viveu todas aquelas aventuras. Apesar de ter medo dos horrores desse lugar aqui, onde o meu crescimento meteórico como vlogger realmente começou. Pois é, mesmo com esse lugar me deixando morta de medo. Ficarmos juntas, não temos o que temer. Não vamos exagerar. Você prometeu ser uma surpresa agradável. Tudo bem, vocês vão descobrir o que é logo. Esse lugar parece um ótimo local para criar lembranças. Se a gente tirar uma foto de equipe. Quem tira a foto, então? Trouxe a minha mechave. E agora sim, né? Agora sim, a foto merecidíssima. Vou salvar caso eu não tenha salvo. Não prometi uma surpresa feliz para todos. Agora vou chamar as pessoas. Tcharam! Acho que a gente precisa de algo além de só lembrar dos lugares que a gente já gravou com uma nova perspectiva. Já estamos lutando lado a lado tanto tempo. Alguns fãs me perguntaram sobre vocês nas streams. E graças à ajuda desses fãs que conseguimos chegar aqui onde estamos hoje. Então para comemorar meu medalhão dourado, nossa amizade, eu decidi organizar um encontro com os fãs. Hoje eu vou levar um medalhão dourado comigo para compartilhar nossas memórias incríveis com todo mundo. Jovens são o mesmo seio de energia. A guizinha consegue entender isso. Ela é tão fofa. Eu me sinto mais perto dela. E senhorita, como você consegue fazer isso? A cauda está brilhando. É um segredo. Não posso contar. Ah, provavelmente é o retorno secreto de cuidado de peso da sua família. Não vou perguntar mais nada. Eu vou dizer que você é muito fofa mesmo. Obrigada, obrigada pelo elogio. O Jardim Flamengo é um local perigoso, especialmente com tantas pessoas. Tem muita gente aqui. Estou começando a ficar meio tonta. Vai passar mal só por causa das pessoas. Meninas, sempre que assisto suas lives, fico querendo perguntar. Aquela espada parece bem pesada. Ela é de verdade? Claro que é. Minha mamãe me deu. Tive que praticar por uma eternidade até conseguir levantar ela. Nossa, que habilidade incrível. Deve interagir mais com os fãs. Esse é o fruto do nosso trabalho com o direitivo. Tá. Não sei se tem mais gente para falar. Não. Mostra no lado. Você que conversa. Acho que já foi tudo. Vamos só encerrar. Nossa, você ainda é mais bonita na vida real do que no vlog. Ah, não que você não seja bonita nas lives. Não tem problema, entendi. A câmera não me favorece tanto. Eu entendo, mas tenho algo para te contar. Depois de vir para o Shenzhou, eu tentei todo tipo de coisa. Acrobacias, visitar as lojas, streaming, caçar fantasmas com o esquadrão Caça Fantasmas. Eu sou muito abençoada, principalmente com os margos alcançados com essa conta. Meu eu do passado nem teria ousado em sonhar com isso. Tem um carisma popular, natural, que te torna popular. Admito que tenho minha própria base de fãs, mas eu também quero todos graças a vocês. Uma dessa conta pode ser Gizinha Ginevere, mas não é só minha. Ela carrega a expectativa de muita gente. E se eu de ser apenas uma pessoa há muito tempo? Posso ser sempre um eterno raio de sol como o Gizinha Ginevere é. Também não posso ser sempre Gizinha Ginevere. Com os inteligentes afiados que estão adorados por tanta gente. Eu não teria conseguido isso sozinha. Foi graças a vocês. A esquadrão Caça Fantasmas reuniu um de nossos fãs que foi possível. Eu queria te incomodar mais uma vez e pedir para publicar a foto de todos nós no Bosque dos Fantasmas. Deixa eu publicar. Comemorando esse dia incrível. Foi uma noite inesquecível, né? Pretendo ficar um pouco mais. Mas quero dizer mais uma coisa. Obrigado, Nabi. E... E com isso, completamos... Todas as missões da... Raça Fantasmas. E... E... E aí ganhou... O selo de... Um milhão de inscritos. E a musiquinha. E aqui a gente... Pega isso. E aí falta só o outro coisa lá da... Eu faço sozinho em off. Vamos ver o post de um milhão de inscritos. Tadam! A gente vai fazer o especial de um milhão de inscritos. Dessa vez a Guizinha preparou uma coisa diferente. Tô fazendo umas lives há um tempão. Tem muita coisa que eu queria dizer pra vocês. Então a gente vai fazer um evento pequeno de encontro com os fãs no Lofo. Não tá no Lofo? Relaxa. Eu vou fazer o vídeo de um milhão. Então fiquem ligados. Gigi, bebezinha. Pra não ser um vídeo de um milhão de inscritos. Tô morrendo aqui. Dá pra revelar pelo menos uma palavra-chave, por favor. Vou manter o suspense. Ah, eu quero, eu quero. Soco picante a dentro da Gui. Viagens tranquilas mandando... Mandando... E do... Eeeeee... Um grupo comemorativo do esquadrão casa-fantasmas. Caso a ajuda do esquadrão, a gente foi que essa conta fez muito mais sucesso do que a gente esperava. Agora a Guizinha quer experimentar coisas que ninguém nunca tentou antes. Mas ela não decidiu o que vai ser. Desce seus sugestões aqui embaixo. Parabéns. Gostei da expressão da garota grisalha. Corvo frígido. Ah, Março aqui, ó. Se sou qualquer coisa que a Guizinha fizer. Companhia do Rabin. É a conta da... Da Uou. Se acha de fazer esse conteúdo de estilo de vida? Ah, Chinchou e aqui. É... Comentaram o meu Mersa ao vivo? Comentaram o evento arco-íris. Eu não lembro quem que era. E vídeos de viagem. Changchang oficial. A Sushang. Pode fazer o que quiser. Eu vou sempre te apoiar. Olha só. Deixa eu mostrar quem manda rapidinho. Coisa de um milhão de inscritos. Vente e ventoso. Tem umas postagens que é tipo... Ah, é só postagem normal. E não tem nada. Mas tá aí. Finalmente terminei um dos eventos que eu achei mais legal de todos. Para as próximas streams eu vou... Vai, eu vou enfrentar. Eu faço as coisas daqui do... Da Dança da Guerra. Porque também foi um evento legal. Gosto um pouquinho mais da... Dele. Porque tem toda uma vibe diferente de... De Gui-Gui. E... Mas o evento da luta é legalzinho também. Não vai acreditar quem é o protagonista do evento da luta. É. Já fiz minha bench. Agora é vocês. Vocês que tem que dar like. Subscribe e ativar o sininho. Para o meu canal. Para eu pegar o... Coisa de prata dos 100 mil inscritos. Olha a Rani aqui. Não tinha visto ela. E é isso. Nos vemos em breve. Não sei se essa semana eu vou soltar algum vídeo de... Mas eu talvez tente soltar mais um de Star Rail. Para pelo menos começar a coisa. Isso aqui. Tem 27 dias. Tem bastante dia. Mas vai ser no meio umas 3 streams. Já. Estou preparado. Mentalmente. E uma das streams. Provavelmente eu vou deixar para a segunda metade da atualização. E aí tem a... A Link Sha. Para testar. Ele já testou na história. Mas é. Então. É isso por hoje. Nos vemos na próxima. E tchau, tchau.